Esse é o podcast do Orbit. Aqui a gente discute os principais temas da oftalmologia, mas também da extraoftalmologia, para você poder potencializar o seu conhecimento e aumentar a qualidade visual, a visão dos seus pacientes na prática, levando o conhecimento que a gente traz aqui para o seu dia a dia. E o assunto de hoje, que eu tenho prazer em trazer duas pessoas que são especialistas nesse assunto, é sobre laser de retina. A gente vai discutir hoje aqui com o Reusman e com o Renato sobre os principais aspectos históricos do laser, o que tem de atualização a partir de hoje e o que a gente tem de perspectiva de futura também para tratamentos com laser para doenças de retina. Os dois são meus amigos, desde a época da Escola Paulista de Medicina, a gente fez o fellow de retina e a residência, nós somos contemporâneos nessa fase aí. O Renato, ele fez o fellow lá na escola e também fez o doutorado lá com foco em laser, então uma pessoa super capacitada para poder falar sobre esse assunto aqui. Atualmente ele é o coordenador do setor de retina do IPECO e eu tenho o prazer de convidar os dois aqui. Só para a gente contextualizar um pouco aqui, Reusman e Renato, a gente tem a terapia de laser de retina, é uma coisa muito antiga na oftalmologia, não é um tratamento novo, mas que ao contrário de alguns tratamentos antigos que foram deixados para trás, que foram sendo, ficando desatualizados, o laser ele sofreu algumas atualizações e ele tem algumas coisas que ele ainda, até hoje, eu considero que ele tenha uma relevância de tratamento, uma relevância de realmente trazer resultado para os pacientes, que é uma relevância que ainda existe até hoje. E aí eu te pergunto, Renato, o que você acha em relação a isso? O laser ainda tem um papel hoje ou você acha que o laser é um tratamento que já ficou para trás e tem coisa que substitui sempre o laser na atualidade. Emerson, eu acho que o laser ele vai continuar fazendo parte do nosso tripé principal dos tratamentos em retina, né? Sempre que a gente fala em tratamento de doença da retina, a gente tem três opções básicas. Laser é sempre, sempre foi e vai continuar sendo e a gente vai conversar por quê. Injeção, que entrou mais recentemente, mas veio para ficar, um tratamento que mudou a retinologia e cirurgia. Então a gente sempre tem a opção de tratar com laser, injeção e cirurgia, dependendo do caso, né? Eu acho que o laser ele continua atual porque ele é a melhor forma da gente tratar a isquemia retiniana. Não tem uma forma mais efetiva e custo-efetiva da gente tratar a isquemia da retina e prevenir as complicações oriundas da isquemia. Então, quando a gente fala em retinopatia diabética, a principal doença retiniana, uma das principais causas de cegueira no mundo, a prevenção da cegueira ainda é com laser. Quando a gente fala em edema de mácula, a gente ainda tem o papel do laser como auxiliar às injeções. Uveitis, isquemia periférica, oclusão de ramo, glaucoma neovascular, a gente ainda tem que tratar a isquemia de forma definitiva. Então, eu acho que ele vai continuar fazendo parte ainda desse tripé de opções terapêuticas. Como você falou, ele evoluiu muito, mudou a forma da gente fazer, mudou a compreensão dos mecanismos de laser, mas a gente vai continuar precisando da duração, da durabilidade de efeito, da confiabilidade do efeito do laser e da previsibilidade que ele traz para a gente. É, eu acho que a revolução farmacológica que a gente teve aí com o advento das drogas anti-angiogênicas foi fantástica, né? Ele trouxe... a gente tem a possibilidade de trazer resultados que antes dessas drogas era impossível a gente realmente conseguir trazer só com o laser. Mas igual você falou, assim, da gente pensar no tripé de tratamento, a gente pensar em várias modalidades, a gente pensar em tratar de formas diferentes e sabendo qual paciente vai se beneficiar de qual estilo de tratamento, dependendo da época da doença, do estágio da doença, faz com que... eu acho que é o que faz o nosso etnólogo ficar mais completo, né? Não é só a medicação anti-angiogênica que vai tratar o paciente, não é só o laser que vai tratar ele. O ideal é a gente realmente entender que horas que cada uma dessas modalidades de tratamento tem sentido, quando que elas têm que ser aplicadas, quando que elas devem ser aplicadas, né? E é exatamente isso que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui. E aí, ô, Roisman, além dessa questão de tratamento definitivo, assim, da questão da isquemia e tudo, o que você vê de perspectiva de tratamento que a gente pode consegue ver de vantagem do laser atualmente, para a gente considerar que o laser, ele ainda é hoje um tratamento que, apesar de ser antigo, ele ainda tem as suas indicações de ser um tratamento atualizado, ser um tratamento atual. Assim, eu concordo com tudo que o Renato falou, né? Um tratamento que existe há mais 50, 60 anos e que continua sendo, ultrapassando essas várias barreiras e várias revoluções que a retina teve, a revolução da tomografia, a revolução das injeções, da farmacologia, né? Então, e eu acho que a principal vantagem do laser, eu acho que é a durabilidade, né? É uma vantagem e uma desvantagem se você olhar também, porque uma palavra lançada, uma seta lançada e um laser feito, né, cara? O laser foi feito e ele não volta atrás, pelo menos o laser convencional. Então, a durabilidade, ela tem suas vantagens e tem suas desvantagens, mas, de qualquer forma, para as doenças crônicas, principalmente retinopatia diabética, que acho que é o modelo principal de tratamento, tem várias outras doenças, mas o principal tratamento, o principal doença que a gente trata com laser, é muito importante você tratar uma doença crônica de uma forma, de uma forma eficaz e que dure com o tempo, né? Eu me lembro quando eu estava no Boston Palmer, eu conversei algumas poucas vezes com o Harry Flynn, que é um cara assim, né, sei lá, um cara muito importante na área da retina, e eu me lembro de uma vez ele chegar muito orgulhoso de pedir para a gente fazer um OCTA, né, porque o OCTA estava começando, e ele bateu nas costas do paciente e falou assim, esse camarada aqui tem diabetes tipo 1, eu fiz esse laser dele há 30 anos, está 20 e 20 nos dois olhos. Então, eu acho que isso resume o laser, né? É um negócio que você salvou o cara, está salvo. É um tratamento curativo, né? Você pode falar que o paciente diabético é assim, a injeção, ela vai auxiliar no nosso tratamento, mas o que vai tratar a sua doença, o que vai tratar a isquemia é o laser. Então, poder falar que a gente tratou um paciente há 30 anos atrás e ele está curado da doença, é algo que a gente não pode falar com a injeção de antivgf. Então, eu concordo que em algumas condições crônicas, se a gente tem um tratamento que reduz a incidência de cegueira em 50%, esse tratamento não vai ser abandonado. Por melhor que sejam as novas drogas, o efeito do laser, ele não vai ser abandonado. Principalmente quando a gente considera a questão da custo-efetividade. É, mas esse caso... Não, pode continuar. Se a gente considerar a questão de custo-efetividade, com quatro sessões de laser, com três sessões de laser, a gente termina uma panfotocoagulação com baixo custo e o paciente está tratado. Se você está falando de saúde pública em populações de baixa renda, a possibilidade de oferecer um tratamento desse, que pode prevenir a cegueira em 50% das pessoas, é algo que vai continuar sempre muito relevante. Mas nesse caso que você está citando, por exemplo, Rosemar, é um paciente que provavelmente tinha complicações não vasculares, não eram complicações relacionadas ao próprio edema de mágoa, porque eu acho que são modalidades diferentes de tratamento também. Provavelmente esse paciente tinha uma retinopatia diabética proliferativa e que não tinha efetivamente nenhuma questão de vazamento macular nem nada disso. Perfeito. Era um paciente com retinopatia diabética, exatamente. Era uma proliferativa, há 30 anos atrás tratava com laser. Era um laser da época, o laser há 30 anos atrás era aquele laser agressivo, que as marcas aumentavam de tamanho com o Alessinho, que é uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia. Então, eu tenho certeza que em termos de campo visual, não vai ser um paciente que tenha um belo campo, mas de qualquer forma ele preservava todo o pó posterior. Então, eu acho que salvou a visão dele. Mas realmente, não era uma doença de mácula. É, e até sobre isso que você está falando, Roisman, é um assunto interessante, né? Que a gente falar, a gente comentar um pouco sobre a questão da evolução, tanto dos equipamentos, quanto dos protocolos de tratamento também. Porque isso mudou muito, né? Se pegar esse paciente aí que foi tratado há 30 anos atrás, quase 35 anos atrás agora, e pegar um paciente que é feito o tratamento dele hoje, a gente usa uma modalidade de tratamento bem diferente, né? Tanto o Renato pode até comentar sobre essa questão da força da marca, né? A intensidade. Como é que a gente faz para saber quando que uma marca está na intensidade correta? Porque isso muda, às vezes, até de acordo com a lente que você vai usar, o equipamento que você vai usar, se o equipamento está calibrado, se ele já tem muito tempo de uso, a potência dele pode ir perdendo a calibração dele com o tempo. Você podia até comentar um pouco sobre isso, Renato, em relação tanto ao aspecto histórico, quanto aos modelos de marca que a gente pode ver para tratamento, para protocolo de tratamento. Emerson, o que eu falo sempre para os residentes, para os fellows, é que laser é um tratamento difícil de fazer. Diferente de injeção, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. A gente tem que entender os parâmetros, você tem que saber modular um tamanho de mira, saber modular um tempo de exposição, saber a intensidade de marca que você quer atingir, para alcançar o melhor objetivo com a menor quantidade de dano colateral possível. Então, antigamente, a tendência era de se utilizar a longos tempos de exposição, ou duração de pulso. Então, pelos protocolos do DRS, do ETDRS, se usava 200 milissegundos, até mais de tempo de exposição, com uma transmissão de calor intensa para coróide, destruição tessidual intensa, com muita dor, até descolamento de coróide se fala nesses tratamentos antigos. Atrofia ótica tardia, formação de membrana perretiniana. Então, hoje a tendência é se fazer tratamentos muito menos agressivos. Não só porque a tecnologia evoluiu, hoje a gente sabe que a gente pode utilizar uma duração de pulso menor para ter a mesma eficácia. Hoje a gente tem o anti-angiogênico como tratamento adjuvante. Então, normalmente, não é necessário fazer uma panfoto tão agressiva logo de cara. A gente pode utilizar o anti-angiogênico como adjuvante e fazer uma panfoto mais conservadora, por exemplo. Hoje a gente tem os lasers de multidisparos, ou laser em padrões, que também permite a gente fazer o tratamento, a laser, tratar a isquemia com menos destruição tessidual. Então, hoje existe muito mais opções disponíveis para a gente fazer o laser, obter o efeito terapêutico e não ter as complicações e os danos colaterais que a gente tinha, que eles tinham na época lá do xenônio, do harmônio, em que não tinha outra opção, não tinha outra forma de fazer. Aí, Renato, eu quero até tocar nesse assunto que você falou para mim aí, que eu acho que ele é interessante, né? A gente falar sobre o que é uma panfoto-coagulação agressiva e o que é uma panfoto-coagulação conservadora. Porque uma coisa que a gente conversa bastante aqui no Óbito é sobre a... A gente tem os estudos pivotais, né? Que falam para a gente o que deve ser feito de acordo com um perfil muito bem definido de uma patologia que o paciente se encontra. Então, na hora que a gente vai olhar esses estudos pivotais, eles são muito importantes porque eles servem para embasar uma conduta de população, uma conduta grande, assim, de grande número de pessoas. Mas na hora que a gente vai tratar o nosso paciente, que é aquele que está na nossa frente dentro do consultório, a gente pode individualizar o estudo pivotal para aquela pessoa em si, né? A gente pode usar aquele conhecimento e levar aquele conhecimento para a realidade do consultório. E aí a gente fala sobre estudo pivotal de panfoto-coagulação, era uma panfoto-coagulação que era agressiva, lá quando a gente vai ver os estudos lá de trás, né? Do ETDRS. Era aquela que deixava uma marca, um diâmetro de papila na região nasal e fazia praticamente até arcada e dois diâmetros de papila temporal, a mácula ali. E era para fazer panfoto em tudo, que é uma retina inteira do paciente. E aí você citou esse ponto, que eu acho que é um ponto importante da gente falar. O que é uma panfoto-coagulação agressiva? O que é uma conservadora, na sua opinião? E quando que a gente pode pensar em usar esses critérios para definir um tratamento para o paciente? Eu acho que a gente tem que definir aquele paciente que vai ter aderência ao tratamento. Então, o seu paciente de consultório, o paciente que é esclarecido, em que você pode oferecer um tratamento adjuvante com anti-VGF, não é necessário, normalmente, a gente fazer uma panfoto utilizando 200 milissegundos de exposição, um tratamento agressivo, doloroso, sendo que a gente pode oferecer um tratamento com anti-VGF associado, monitorar com OCP, monitorar com a geografia. Então, nesses casos, eu tendo a utilizar o laser de multidisparos, que eu tenho disponível, nem todo mundo tem isso disponível. Esse é outro ponto importante. A maioria desses dispositivos ainda são mais caros, são aparelhos de maior custo, que não estão disponíveis para todo mundo. Então, eu acho que é importante a gente passar a ideia assim. Na essência, não faz tanta diferença assim. Então, uma panfoto-coagulação feita com laser de multidisparos e 20 milissegundos, ela foi não inferior ao tratamento com fotopoagulação single spot, com 100 a 200 milissegundos. A eficácia foi equivalente, a involução de neovasos foi semelhante. Mas se você tem um laser de multidisparos, se você consegue oferecer injeção de antidegênero para o paciente, você consegue fazer um tratamento menos doloroso, mais rápido, com menor número de sessões e com menos dor, menos cicatriz e menos efeito colateral. Então, vai depender muito do acesso que você tem a essas tecnologias adjuvantes e a esses aparelhos mais modernos. Mas a gente tem que deixar claro para todo mundo que está assistindo aqui, que o laser feito da forma convencional ainda é padrão ouro. ele ainda funciona e a gente ainda faz laser baseado no guideline do ETDRS. Então, se você fosse fazer um paciente que você consegue prever que vai ter um acompanhamento bem feito, que você consegue ter uma relação boa com o paciente e que você precisa fazer uma panfoto, você faria... na verdade, eu até achei que a gente fosse falar um pouco da questão da quantidade de laser que você fecha em relação ao centro da retina dele, em relação ao polo posterior. Eu não acho que é tão importante a gente já fechar logo no polo posterior. Se é um paciente aderente que você consegue acompanhar de perto. Porque com o anti-VGF, a evolução para a retinopatia proliferativa é muito menor. A gente deve entrar no mérito do protocolo S e ele mostrou claramente isso. A evolução para a vitrectomia, a evolução para a hemorragia vitra é menor quando você está tratando com anti-angiogênico. Então, eu não vejo necessidade de ser tão agressivo num paciente que eu tenho acesso ao anti-angiogênico, como adjuvante. Então, a princípio, você faria uma coisa menos fechada no polo posterior e usando o anti-VGF para ajudar a controlar tanto a neovascularização quanto o edema de mácula também. Usaria nos dois. O que você acha? Essa foi a grande conclusão do protocolo S, na minha opinião. Não sei se o Luiz concorda. Parece ser um consenso que quando o paciente se apresenta com retinopatia proliferativa mais edema, aí é custo efetivo você tratar com o anti-VGF associado a laser. Eu acho que a grande discussão é quando o paciente não tem nenhum edema de mácula, somente proliferação, se nesse caso vale a pena associar a injeção. Eu acho que essa é a questão mais polêmica, não é? Vocês não acham? São vários pontos aí, né? Então, a primeira coisa, o protocolo S, ele realmente falou que a custa-efetividade só vem quando tem o edema de mácula, mas para o tratamento com a injeção pura, né? Sem laser associado. Então, para você tratar proliferativo e edema de mácula com aplicação de antiegeogênico. Então, o que, para mim, é meio que um crime, né? Então, tudo bem, quando tem o edema de mácula, eu aceito, mas não sei se a gente que já quer entrar logo no protocolo, mas no protocolo S, mas quando é só retinopatia proliferativa, eu até entendo que a ciência tem que mostrar, tem que dar os seus caminhos, tem que dar as opções, mas para mim já era um crime você tratar, fazer um tratamento mensal, ad eterno, sem nenhuma, contar com a boa colaboração no paciente diabético, que eu sempre brinco nas aulas que é uma... Diabetes não é uma doença endocrinológica, é uma doença psiquiátrica, né? Eles têm uma resistência ao controle, assim, o diabético tipo 2, não é resistência à insulina, é resistência ao controle. Então, como é que você vai dar essa opção para um cara para fazer um tratamento mensal que se parar vai piorar de novo, enfim, para mim não tem sentido nenhum e tem várias... E já que a gente está falando disso, tem várias críticas, né? Então, eles fizeram... Se você for considerar o laser que eles fizeram, eles fizeram, se eu não me engano, 1.500 ou 1.600 disparos com uma panfotocoagulação, o que é muito menos do que a gente faz hoje em dia. Eu acho que eles pegaram esse formato lá do DRS e que o laser expandia, então era muito mais agressivo e se fazia menos disparo. Hoje em dia, a gente trata com muito mais disparo porque não coalesce. Então, quando você trata com 1.500, 1.600 disparos, para mim o tratamento está bem mal feito. Está tão mal feito que eu também não recordo perfeitamente os números, mas pelo que eu me recordo, era tipo quase metade ou metade dos pacientes tiveram que reaplicar laser. Quando vocês olham para um paciente e falam essa panfotocoagulação está completa, quando vocês voltam para refazer panfoto? Nunca. vez e outra na vida e na morte. Então, assim, se eles fizeram isso com 50% dos casos, é porque foi mal feito. Não tem ponto. Foi mal feito, né? Exatamente. Hoje a gente vê uma tendência a se subtratar com laser, né? É. E isso que o Renato falou de poupar um pouco o polo posterior, acho muito interessante, mas tem que ter um tipo de controle em cima disso, né? Então, o que importa, na verdade, é a gente tratar toda a área isquêmica. Esse controle você pode ter com angiografia, esse controle você pode ter com angiocetê ou angiocetê hoje chega na média periferia tranquilamente, você consegue definir se toda a área de má perfusão foi tratada. O que a gente tem que tomar cuidado nesse caso é para não subtratar quando não tem esse controle. Então, se deixar muita área isquêmica ali ao redor do polo posterior, você pode manter uma neovascularização ativa, aumentar o risco de uma hemorragia vítrea. Então, eu sou super a favor do tratamento guiado, mais conservador, mas tem que ser guiado em alguma coisa. Então, nesse sentido, eu não vejo problema nenhum. Foi o que a gente falou de individualizar o tratamento, né, Emerson? Não sei se... Todo mundo aqui atende SUS, né? E os pacientes de SUS, às vezes, não têm nem acesso a anjo. Então, em muitos casos, Emerson, eu acho que ainda é super válido a gente oferecer o tratamento ETDRS-like nesses pacientes, né? Estou contigo. É isso aí, para garantir, né? Primeiro a gente garante a visão, depois a gente vai tentando polir, né? Fazer com que ela fique o melhor possível, mas primeiro, depois a gente garantir que aquele paciente vai continuar enxergando no longo prato. E eu concordo com isso, que na prática, eu conheço poucas pessoas que aplicam exatamente o protocolo S só com injeção. A gente acaba fazendo uma adaptação dele e usando o tratamento adjuvante. Um estudo que eu acho mais interessante que o protocolo S, não sei se todo mundo conhece, é um estudo chamado Proteus. Um estudo europeu com 87 pacientes, se não me engano, que fez um grupo de panfoto isolada e outro grupo de panfoto mais injeção. E aí, sim, o efeito benéfico foi visto com tratamento combinado e a gente não deixa de tratar com laser um paciente com isquemia e com proliferação, né? Então, eu acho que na prática a tendência é se associarem aos tratamentos quando possível, principalmente quando tem edema de mácula. Mas tratar só com injeção a RDP, eu acho que também é meio inviável. E o Renato, você faz panfoto assim? Qualquer paciente com neovasso você faz panfoto? Ou depende? Tem que ser retinopatia diabética proliferativa de alto risco? Como é que você separa isso aí na prática? Voltando a falar que a gente está individualizando, tem hora que paciente que tem neovasso e você não sabe quando ele vai ser visto de novo? Ou quando você tem um paciente que você acha que você consegue acompanhar um pouco melhor, você pode acompanhar esse neovasso? Como é que você vê isso daí? Não, eu não gosto. O neovasso é panfoto. Como é que você vê essa perspectiva? Eu não gosto de acompanhar só paciente com neovasso sem laser. Eu ainda acho que neovascularização merece um tratamento com laser. Então, mesmo fazendo anti-VGF, nesse caso, para mim, a presença de neovasso já é o gatilho para eu indicar, já é a chave que vira para eu indicar panfotoagulação no paciente. Eu só, nesses casos, não preciso fazer um laser tão agressivo quanto a gente faria pelo protocolo mais antigo. O que você acha, Raul? Neovasso ou panfotoagulação? Na verdade, o DRS, ele sugere a panfotoagulação quando você tem uma retinopatia proliferativa de alto risco. Uma retinopatia proliferativa de baixo risco, você está autorizado quando tem só neovasso, sem hemorragia vitre, sem neovasso de disco, um neovasso pequeno de disco. Você até pode seguir com controle clínico. Eu estou lembrando um paciente que está super, ele está diabético há 40 e poucos anos, tem um neovasso pequenininho que você vê ali perto do polo posterior, mas ele está com a glicada de 7 a 3 anos. Então, eu estou empurrando um pouquinho e levando esse cara sempre a foto. Eu não vejo problema nisso. Acho que é como o Renato falou, se você tem a possibilidade de individualizar, a gente, no nosso fellow, queimava a retina inteira do cara com uma pré-proliferativa, com uma não-proliferativa grave, desce o laser no cara porque esse cara vai sumir, aquela coisa e tal. Então, é diferente do paciente do surto, paciente que está muito bem controlado e tem uma proliferativa de baixo risco. O ideal, para mim, é sempre individualizar quando você tem a capacidade de acompanhar. Quando não tem a capacidade de acompanhar, na dúvida, para o réu. Queima a retina do cara que o cara vive o resto da vida com o 2020 dele. Excelente. Essa questão da individualização, eu acho que é uma coisa muito... Eu acho que a prática também vai trazendo isso. A maturidade que a gente vai adquirindo ao longo da profissão vai trazendo porque a gente tem esse feeling de entender que as coisas não são sempre quadradas, que a gente não precisa ser agressivo sempre e que depende muito da situação, depende muito do paciente, depende muito de cada pessoa. Tá bom. Emerson, uma situação que eu vejo que o laser é muito mal indicado às vezes é em oclusão venosa. Eu acho que é uma mensagem importante que a gente pode deixar para o pessoal aqui. Eu, com frequência, recebo indicação de laser, panfoto ou setorial na fase aguda de oclusão. Vocês também têm visto isso? Sim. Sem... A gente cheia de borragia. Oclusão, laser. Então, eu acho importante a gente reforçar para o pessoal que em oclusão as indicações elas são... Também têm os seus critérios, não é a panaceia, oclusão venosa igual a laser. A gente tende a fazer na oclusão de ramo quando tem a vascularização associada e na dveia central só quando tem daí o vaso do segmento anterior mesmo ou posterior. O que eu vejo mais, que eu tenho certeza que vocês veem, é o cara que xinga diabetes, papapá, aquela história toda, aí fala assim, não, já fiz umas quatro, cinco sessões de laser. Aí você pensa assim, bom, que bom, né? Laser dá um pouquinho de preguiça, eu confesso. Aí você fala, cinco sessões de laser, não preciso mexer nele. Aí você olha, como a doutora Aníbal fala, tem uma marca aqui, outra em Limeira, né? Você olha, você fala, você fez cinco sessões de laser, não, cinco sessões, o cara falou que não precisava mais, você olha, meu Deus do céu. Aí você já sabe, tem aquelas cinco marcas, uma em cada sessão, aí você fala, o meu ler, eu preciso fazer um pouquinho mais, mas já aviso, o meu vai ser um pouquinho mais diferente, vai demorar um pouquinho mais, talvez doa um pouquinho mais, eu já vou preparando o cara, porque o cara não fez laser, isso para mim é muito comum, infelizmente. É, às vezes acontece também dele vir com a marca também, que eu vejo que é um erro com frequência que vem até no Equador, e a extrema periferia inteira sem marca nenhuma de laser, né? Onde é fácil, e onde é transecoito que o cara tem, o cara escolheu uma para pegar, ele comprou logo a transecoito, que só vai até a lemeia de periferia, ele botou a lente e falou, tá completo, mas não examina, né? Aí está a periferia inteira. É legal a gente falar sobre isso aqui, porque eu queria conversar com vocês também, os principais erros que a gente vê na prática, e como é que a gente corrige esse tipo de erro. Por exemplo, é isso que eu estava falando, a gente vê o laser até no Equador, provavelmente essa lente que a pessoa está usando não é uma lente que vai até ser em uma periferia, e aí como é que a gente faz para melhorar isso? É colocar uma lente que realmente chegue, é uma lente que consiga ver a periferia, usar uma três esteira, se for o caso, tentar usar uma outra forma de acesso até a periferia, porque... Às vezes, às vezes, Zé Merson, esse paciente nunca fez uma anjo. É. A gente vê paciente tratado que nunca fez angiografia. Ah, mas aí, isso aí... Esse cara está cheio de isquemia periférica. Isso aí, eu não faço anjo em mim, eu faço anjo em um paciente por ano, diabético, quando eu, pô, quero ver, e muito mais para edema de mácula, que eu quero ver se a periferia está ajudando a manter aquele edema, produção de vegetais. Para mim, se eu decido fazer a panfoto, eu até entendo você não chegar àquilo que a gente conversou, né? Querer preservar o polo posterior, talvez fazer a angiografia ou anjo-oct por causa disso, mas a periferia não tem desculpa. A periferia, para mim, o cara não queimar lá na periferia é porque é barbeiragem de laser. Então, você pode querer... A gente está aqui num grupo que, poxa, sabe de laser, sabe bem de retina, então você está indo além e querendo preservar o polo posterior do cara. Agora, a periferia tem que ser queimada, né? Então, a periferia não tem discussão. Que tem que ir até lá o canto, tem que ir até lá o canto. E aí, se o cara não foi... Isso que o Badarov falou, daquele anelzinho ali ao redor das arcadas e a periferia inteira não tratada, isso aí não tem... Não tem uma geografia que use como desculpa. Isso aí, o cara não foi lá porque não fez direito. O que mais você vê de erro aí na prática, Renato? Você vê que é um erro comum. Uma coisa que eu vejo também como comum é o paciente que vai fazer o laser de mácula, o laser focal e a hora que a gente vê tem uma cicatriz de tóxil ali do lado de onde deveria estar, né? O médico, às vezes, erra na mão e faz um laser mais forte do que deveria. Isso aí, com sorte, eu tenho visto bem menos, viu, Emerson? Porque, como a gente está na era da farmacoterapia, tem se feito muito pouco laser de mácula. Então, isso é uma vantagem. Graças a Deus, eu vejo muito pouco esses lasers de mácula agressivos, né? Que você falou. Mas é como o Renato falou isso daí, cara. Laser não é fácil. Laser é arte. E, ok, a gente vê menos menos dessa, como é que se fala? Dessa... 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 Dessa agressão com a mácula, enfim. Mas também vê muito menos laser de mácula, né? Então, eu me lembro de um... Eu me lembro que eu conversei com um paciente que era piloto que ele falou assim, ah, rapaz, hoje em dia também é aquela coisa, né? Os aviões são tão automatizados que se der uma pane e o cara tiver que segurar no braço, ele não segura mais um avião no braço. O avião cabe que ele não tem... Os pilotos mais novos não tem como segurar. Então, é isso. Eu acho que quando você entra na automação da injeção, você perde a capacidade de segurar um caso ou outro que você seguraria com laser. A gente mesmo, outro dia, discutiu num round nosso de casos, discussão de casos, e um paciente que fez 20 injeções, sei lá quanto, em gente VGF não tratou por nada quando fez uma sessão de laser focal resolveu o problema do cara. Então, a gente está perdendo essa capacidade de pilotar um outro instrumental que, concordo, é laser, injeção e cirurgia, mas se você perder... Laser, você perdeu 30% das suas opções terapêuticas, né? Eu não acho justo com laser. Isso, você vê menos, mas você vê menos laser também. Emerson, você acha que aí é o gancho para a gente puxar as indicações de laser de mácula? Agora? Vamos lá, pode falar, né? o Luiz colocou bem a questão do... Luiz colocou bem a questão do laser focal, né? O laser focal da mácula mudou muito. Fala aí, fala aí. Peraí, um de cada vez, calma aí. Fala aí. Fala aí, Natão. Desculpa roubar a cena, chefe. Não, vou lá. Eu queria ressaltar aquilo que a gente colocou. Laser focal, para vocês terem ideia, o serviço onde eu atendo, até ontem, não tinha laser de mácula, um serviço de retina grande de São Paulo. Então, acabei de receber a foto da lente de mácula que foi comprada porque eu insisti, porque chegou um laser micropulso, eu preciso de uma lente de mácula para fazer laser de mácula, o serviço não tinha lente de mácula. Então, é algo que depois da farmacoterapia se indica muito menos. Eu concordo muito com o Luiz que a gente tem que ter essa finesse de reconhecer aquele paciente que pode se beneficiar de laser, laser auxiliar, adjuvante, como queiram, né? Mas a forma de fazer o laser também mudou. Hoje eu tendo muito menos a fazer um laser, um grid ETDRS-like. Eu acho que o grid ETDRS-like hoje não tem muita indicação, não. A gente tem coisa muito melhor para fazer, não só a injeção, quando disponível, como laser short pulse, laser micropulsar, e outras modalidades também, que são melhores do que o focal forte, né? Feito a moda do ETDRS, você não acha? Você acha? Aí a gente pode falar com os dois maiores especialistas do assunto aqui do micropulso, né? A gente pode até falar sobre isso. Vocês acham que o micropulso entrou para tratar o edema macular? Não só... Eu vou falar do edema macular diabético aqui, porque é o que a gente mais faz na prática, né? Mas existem outras indicações também. O micropulso chegou para substituir esse laser, esse grid que a gente fazia antigamente, Renato? Olha, em edema macular diabético, eu diria que não, que o laser não substitui a farmacoterapia. Não, eu falo o micropulso, eu falo a comparação do micropulso com o laser de grid. Aí eu creio que sim. se a ideia é utilizar o laser como adjuvante, eu utilizo sempre que possível o laser micropulso ou short pulse, se eu não tiver disponível, o micropulso. A tese do Daniel Lavins que foi exatamente laser de grid versus micropulso para edema de mácula diabético. E o laser de micropulso foi superior, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que foi anatômico e funcionalmente superior que o laser convencional. Eu acho que eu concordo com o Renato, o laser em grid não tem muito tão sentido hoje em dia, mas um laser no aneurisma que forma um assassinato, um edema extrafuvial, eu acho que tem muito, muito a contribuir. E lembrando que o micro, o Renato agora falou micropulso, short pulse, então, na verdade, tudo isso são, quando a gente acaba que usa micropulso como bombril, como um resumo de tudo, mas não é, micropulso é uma estratégia de laser sublimiar, e aí você tem o micropulso, você tem o short pulse, você tem o endpoint do Pascal, que é um short pulse também, então é uma forma de você estimular o epitelio pigmentado sem causar dano, dano térmico, então existem várias formas de você fazer isso. Entendi, bom. Você ainda faz laser focal, Emerson? Oi? Você ainda faz muito laser focal de mácula ou faz menos hoje em dia também? Não, eu faço nesses casos igual o Rássio estava falando aí, quando você vê um vazamento que é facilmente identificável, você olha e fala assim, o edema está localizado nessa região aqui, perifoveal, e a gente tem um micrononialismo que é visível ali com exudato duro, você tem uma cronicidade inclusive, o fato de ter exudato duro mostra que é um edema crônico que está vazando daquele ponto específico. Aí eu vou lá e dou um pontinho de laser ali, eu acho que vale a pena e acompanho para ver o que acontece depois. Mas eu tendo a não fazer aquela marca muito forte, aquela coisa que tem risco de expandir, nada disso. Faço ali, se for o caso, se eu achar que ainda assim não ficou bom, a gente tem a opção de poder repetir no futuro, e é isso que a gente estava falando mais cedo, eu acho que o laser é uma coisa artesanal mesmo, a gente tem que fazer, acompanhar o paciente, ver o resultado do que você fez, individualizar, saber se tem um pontinho específico ali que vale a pena refazer, eu acho que essas coisas também são nuances importantes para ter um sucesso no uso dessa terapia, e não só, não é igual injetar, injetar você joga lá para dentro e o negócio vai chegar na retina como um todo ali e você não tem muito controle exatamente de onde está chegando o laser, não, o laser é a nossa obrigação saber onde você quer que ela haja, aquele laser haja. Exatamente. Eu faço uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta meio de bate-pronta, não precisa nem estender muito a resposta, mas o que vocês acham que é um efeito do laser que só o laser consegue trazer, que não tem outra modalidade de tratamento que outra modalidade de tratamento consiga entregar, só o laser entrega, vocês conseguem pensar em alguma coisa? Olha, para mim é tratamento definitivo de isquemia retiniana, não tem outra forma de fazer. Eu penso dessa forma também. Lógico, uma rotura de retina, mas acho que a gente não está nem nesse mérito, uma rotura... Não, mas a partir... Outra coisa, pessoal, que eu acho que é um papel definitivo do laser e que a gente tem hoje muito poucas alternativas é o laser sublimiar ou micropulsado em serosa, que eu acho que a gente pode entrar nesse mérito agora. Sim? Você usa como... Mas aí não é... Mas aí não é um tratamento... É, aí é tudo bem. Eu acho que comparando com o antirangiogênico, sim, mas comparando com o laser, com modalidades de laser, não tem nenhum... Para serosa, você tem várias modalidades diferentes, né? O PDT, a laser convencional e micropulso, e muitas vezes um não vai funcionar, o outro vai ser melhor, enfim. Você não é um tratamento definitivo como a pergunta do Emerson, do Valdarão, mas a gente pode... Pode entrar nesse mérito, porque é o mérito que a gente mais gosta aqui. Eu e Renatão é... É serosa na veia. É, para mim, é o tratamento de eleição para serosa crônica ou persistente, com líquido acima de três, quatro meses, e a gente não consegue oferecer um laser focal térmico. Eu sempre faço anjo nos pacientes de terosa para avaliar a cronicidade, para avaliar o padrão de vazamento. Então, se eu não consigo oferecer um laser focal de mácula, quando o ponto é extra foveal, o micropulso, para mim, é o tratamento que é mais acessível, né? O PDT está cada vez mais difícil de conseguir. A gente não teve nem oportunidade de fazer no Fellow, né, Luísa Emerson? Eu fiz uma vez só. Eu não fiz nenhuma vez, então, saber fazer o laser micropulso ou endpoint management para uma serosa crônica, eu acho fundamental. É um nicho muito específico do laser. E funciona bem, a gente sabe que funciona muito bem. Mas é aquilo, tem que saber fazer, tem que estudar o assunto, tem que escolher um guideline, uma forma confiável de fazer, mas, quando bem feito, a gente sabe que funciona muito. se você fosse comprar um aparelho hoje, você compraria obrigatoriamente com o micropulso também? Eu compraria. O micropulso, ele é um extra, é um bônus no seu aparelho de laser. Isso a gente esqueceu de conversar no começo também, né, como as máquinas foram evoluindo. Hoje, a gente tem um laser, por exemplo, o laser da NordLaser, que é aquele laser pequenininho, portátil, que você acopa na lâmpada, é um laser que faz fotocoagulação e faz micropulso já num produto de entrada, com um valor super acessível. Então, se você tem poder adjetivo, se você tem acesso, se você tem como adquirir uma máquina que faça laser micropulso ou um Pascal com endpoint management, isso vai acrescentar no seu arsenal. Aí entra muito na questão de custo-benefício, né? Você tem certeza que o NordLaser faz micropulso, Hernandão? Não tenho certeza disso não. Tem? A clínica comprou, a gente já está fazendo. Ah, é? Então tá, é um laser verde, né? É um dos grandes trunfos dele, é o produto de entrada que já faz micropulso. É um laser verde, né? É verde. Você leva em consideração essa questão do comprimento de onda do laser, não? Sim, existe todo um racional teórico, né? Da maior segurança do 810 e do amarelo, em relação ao verde, o azul verde para a mácula. Mas depende muito do que você tem disponível, né, Luiz? Se o serviço tem disponível o 810, eu vou estudar, eu vou aprender a fazer o 810, é um laser muito seguro. Se os outros, o verde e o amarelo são mais versáteis. Então a gente tem que considerar muitos fatores na hora de escolher o seu aparelho. Então o 810 não serve para fazer panfoto na lâmpada de fenda, ele só serve para fazer ciclofoto e micropulso e glaucoma. Então se eu quiser um laser que faz tudo, o amarelo e o verde, eles têm essa vantagem. Ele faz bem fotopoagulação, ele faz glaucoma e ele faz micropulso. Então pela versatilidade e pela segurança combinada, tudo isso junto, eu acho que o verde e o amarelo ainda saem na frente do 810. É engraçado. Eu acho que eu já fiz o panfoto com o 810, mas o 810 ele tem, ele pega mais profundo, ele tem mais afinidade pelo pigmento da melanina e tal. Está microcoendo o laser? Porque na lâmpada de fenda o 810 hoje é muito difícil. Não, é muito difícil. Foi na época do fellow que a gente tinha o 810 e um dos estudos do meu doutorado foi de micropulso com o 810. Eu lembro. Mas foi micropulso, né? Não, foi micropulso, mas eu acho que eu cheguei a usar esse aparelho. O problema é que você tem que tomar mais cuidado porque ele dói mais. Mas eu não sei. Eu não sei se você não consegue. Eu acho que você tem que tomar mais cuidado que ele realmente pode romper o APR. Mas eu não... Ele é absorvido na coroide. Então você tem que usar dois watts. É uma quantidade de energia enorme. Então não faz sentido fazer fotofagulação com o 810. Realmente não faz o menor sentido. O endolaser, quando é o aparelho que você tem disponível, ok, porque o paciente está bloqueado. Mas mesmo assim você vai ter aquelas crateras na retina depois. então eu não recomendo hoje fotofagulação com o laser 810. Muito bom, gente. Muito bom. Mensagens finais? Mais algum comentário final? Natão? Aprendam a fazer laser. Aprendam a fazer laser porque... O laser vai te... O laser vai te salvar para muita coisa. E vai salvar muitos olhos, né? É, eu acho que é isso aí mesmo. A mensagem nossa acho que deve ser essa, né? Que a revolução farmacológica ela realmente trouxe benefícios fantásticos para a gente poder tratar os pacientes com doenças de retina. E o ideal é a gente saber como que a gente faz a associação do uso dessas terapias, quando que vale a pena fazer só a parte farmacológica, quando que vale a pena fazer só a laser e quando que vale a pena a gente misturar as modalidades de tratamento aí porque aí a gente consegue chegar no... Eu acho que é um gold standard, né? A gente vai chegando, vai aprimorando, refinando cada vez mais os resultados e trazendo melhor a divisão para os pacientes. E a outra coisa também que eu acho que é uma mensagem importante para a gente falar aqui é que... É o que vocês falaram. Laser é uma arte, né? É uma coisa que não é óbvio, não é só olhar um protocolo lá e seguir uma receitinha e fazer porque o resultado depende muito da sua... do seu feeling, né? De como que você faz, qual a lente que você usa, de qual a exposição, de qual a... a calibração do seu laser se ele não está velho, se ele está com um laser novinho, se ele está calibrado, isso tudo muda. Então, usar protocolos para laser é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Para a gente não generalizar demais. Mais alguma coisa? É isso aí. Acho que a gente conseguiu passar a mensagem. Obrigado, então, Rosman. Obrigado, Renatão. se você tiver... se você tiver gostado dessa conversa, desse bate-papo nosso aqui, compartilhe com seus amigos que precisam receber essas dicas. Aqui no Orbit, a gente tem o objetivo sempre de tentar trazer coisa prática, coisa que você consegue realmente levar para o seu dia a dia. E eu acho que a gente foi bem feliz aqui de conseguir trazer essas mensagens aqui com a experiência dos dois aqui, que são dois fenômenos do laser aqui no Brasil. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu. Um abraço. Valeu. E aí